Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Desta vez vamos estar com o ciência da natureza, falando sobre os estados físicos da matéria e suas características. Iremos estudar o modelo de Dalton e as mudanças de estado físico da água. Já estudamos que toda matéria existe na natureza, é constituída por unidade denominada átomo. Então os átomos são a unidade formadora de toda matéria que existe na natureza. As inúmeras combinações possíveis desses átomos formam substâncias que são encontradas em diferentes estados físicos, os quais podem ser decorrentes de maior ou menor interação das moléculas que formam a matéria. Então essas substâncias, essas inúmeras combinações, elas podem se encontrar em menos interações ou em maiores interações. Isso se dá o nome dos estados físicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso. Está certo? Então vamos estudar agora as interações dessas moléculas utilizando o modelo de Dalton. Para relembrar o modelo de Dalton, observe as ilustrações. Então temos aí a fórmula, nessa fórmula, alguém lembra ainda de que é H₂O? É isso mesmo, a fórmula da água. São duas moléculas de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então é o H₂O, a famosa fórmula da água. Está aí o vermelho representando o átomo de oxigênio e o branco ligado representa os átomos de oxigênio. Então essa é a fórmula da água. Temos aí a representação da matéria em seus respectivos estados. Temos o sólido, onde tem aqui uma representaçãozinha de uns cubos de gelo e aqui a representação figurada das moléculas. Olha como elas estão aí mais ligadas, estão mais juntas uma da outra. Então essa é uma característica desses estados. Temos o líquido, onde as moléculas estão um pouco mais afastadas. Temos o gasoso, onde as moléculas já são bem afastadas uma das outras. Também temos essa representação, que representa os três estados com as respectivas características. É claro que as representações é figurativa. Primeiro o estado sólido. Temos as características seguintes. Tem forma própria. Você vê que o cubo de gelo tem a forma própria. Ele adquire aquela fórmula. Você vê que o gelo tem forma própria. O volume fixo. O volume do gelo é fixo. Você coloca ali, ele fica. Então no estado sólido, a matéria tem forma fixa. Dificilmente sofre compressão. Dificilmente sofre compressão. Então essas são as características desse estado. O líquido adquire a forma do recipiente. O estado líquido. Então a forma adquirida do estado líquido é a do recipiente que ele está. O volume é físico. Está certo? E dificilmente sofre compressão também. No estado gasoso tem a forma do recipiente. As partículas se movimentam. Já mais diferente dos outros estados. Espontaneamente. E ocupam todo o volume do recipiente. Sofre compressão e expansão facilmente. Os três estados físicos da água podem ser estudados com base na organização das moléculas. Apresentam as seguintes características. O sólido, molécula organizada. O único movimento é a sua vibração. A atração entre elas é intensa. No estado líquido, moléculas com menos organização. Com força de atração menos intensa. E permite que se movimente. Então há mais, há uma movimentação mais no estado líquido do que do sólido. No estado gasoso. As moléculas com grande desorganização. Praticamente sem força de atração. Elas não estão juntas, como a gente já viu anteriormente. E com grande liberdade de movimento. Então no estado gasoso. A gente vê que as moléculas da matéria, elas têm bem movimento. Estão bem dispersas umas das outras. As mudanças de estado físico. Elas podem, elas já foram estudadas, né? Por vocês, por nós. Então iremos dar continuidade. O que nós já aprendemos. Para que ocorra a mudança de estado físico, deve ocorrer alterações. Característica microscópica, volume e forma. E microscópicas, arranjos das partículas para variação de temperatura ou pressão. Sem alterar a composição da matéria. Cada mudança de estado recebe o nome, como mostrado a seguir. Então, a matéria, para que ela mude de estado, tem que haver alguma coisa. Alguma alteração ali onde ela está. A forma, o volume, os arranjos das partículas, variação de temperatura. Então, quando há uma alteração desses respectivos estado que ela se encontra. Então, há uma mudança de estado da matéria. O nome dado a essas mudanças, a fusão e a solidificação, é quando o calor, quando fornecemos calor a um sólido, as partículas presentes em suas estruturas ganham energia e se movimentam rapidamente até que suas estruturas sejam destruídas. Passando do estado líquido para o estado, do estado sólido para o líquido. Esse procedimento, esse processo, damos o nome de fusão. Então, a passagem do estado sólido para o líquido recebe o nome de fusão. Isso acontece quando nós fornecemos calor à matéria. Um exemplo, a água, quando nós temos gelo, que nós colocamos calor em um cubo de gelo, ele vai derretendo e vai passando para o estado líquido. Então, esse é um exemplo bem prático e bem nítido de fusão. De maneira semelhante também, quando acontece o contrário, quando há movimento nas partículas do estado líquido, diminui, voltando ao arranjo e característico do estado sólido. Esse processo está nos nomes de solidificação. Então, a solidificação é quando o movimento das partículas diminui, ela passa novamente ao estado de sólido, solidificação. Então, esses dois mudanças de estados que nós já vimos. Vaporização e liquefação. Vaporização. Pode receber outros nomes, dependendo das condições em que o líquido se transforma em vapor. Tem a evaporização, que é a passagem do líquido para o estado do vapor. Ela ocorre predominantemente na superfície do líquido, de forma lenta e gradual. Isso ocorre no nosso instrumento de bolho, no seu interior e em qualquer temperatura. Então, um exemplo, uma roupa secando ao varal. A água está evaporando, isso é a vaporização. Também as águas que evaporam dos mares, dos rios, dos lagos, de forma lenta e gradual, ocorre na superfície. Isso é a vaporização, então é de forma bem lenta, está certo? Um exemplo bem explicativo aí é a roupa secando ao varal. Temos também a ebulição. A ebulição já é a passagem mais rápida. Está do estado líquido para o estado de vapor. Então, ela é obtida quando há aquecimento do líquido. Então, ocorre formação de bolhas. Cada substância ou mistura, substância sofre ebulição em temperatura diferente. Então, cada substância, cada mistura tem o seu grau de temperatura para sofrer a ebulição. Dependendo do processo atmosférico. A água, o nível do mar, por exemplo, apresenta temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. Então, a água do mar, ela começa a evaporar a 100 graus Celsius de temperatura. Um exemplo bem explicativo de ebulição é a água fervendo em um recipiente. É para produção de alimento, para cozer alimento. Isso é um processo que nós podemos ver nitidamente quando nós observamos, quando nós vemos. A formação de bolhas é um processo já bem mais rápido. Isso acontece em todo o nosso dia a dia, nos afazeres domésticos, nas indústrias que precisam aquecer líquidos. Então, isso é um processo bem do nosso cotidiano. Então, tenham um bom dia, uma boa aula. Vamos para as atividades que eu vou postar. Qualquer dúvida, pode perguntar.